Eu sei que talvez você tenha pessoas que faltem respeito com você, um liderado seu, que falta respeito. Ele simplesmente te desrespeita, ele chama a sua atenção, ele te leva até o limite e você acaba agindo da mesma forma com ele. A melhor maneira de você responder alguém que é muito mal educado, que gosta de ofender, é você sendo extremamente educado, é você sendo extremamente inteligente. E é óbvio que depois de você dar essa resposta, você vai ter que entender se faz sentido essa pessoa continuar com você ou não. Porque se você é o líder e você age com desrespeito às pessoas, você fala de uma maneira desrespeitosa, você fala de uma maneira que humilha, que ofende. Como que você quer que o seu liderado não seja assim? Você é um exemplo, lembra? Ele vai te seguir, ele vai te seguir, ele vai faltar com respeito com todo mundo, ele vai ofender todo mundo, ele vai humilhar todo mundo. Porque ele te segue. Você é um exemplo, se você humilha e desrespeita, por que ele não pode fazer diferente? Se é uma empresa baseada no grito, baseada no desrespeito, baseada na confusão, baseada na discussão, é só isso, você só está pregando isso e é só isso que você vai receber de volta. Então você precisa saber corrigir sem ofender e sem humilhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.